Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Lucas, versículo 11, capítulo 28. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardão. O Sr. Secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ofício do Executivo, encaminhando... O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Amaury está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico os senhores vereadores que o balancete da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2012 está à disposição na Secretaria da Câmara. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 12 de 2012, que concede abono salarial aos servidores públicos municipais e da outras providências. O pedido de urgência do prefeito está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade e será encaminhado o projeto às comissões competentes para a ordem no dia da próxima sessão. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 6, 2012, de autoria do vereador Adalberto Fascina, que solicitou cópia completa da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2009. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Convite da Igreja Batista HP para cultos de ações de graças nos dias 24 e 25 de março, às 19h. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Ofício do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, indicando o nome do Sr. Kleber Tiago Miguel Pereira para conceição de medalha Major Braga. As providências serão tomadas pela Câmara Municipal, pela mesa da Câmara. Ofício, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, indicando o nome do Sr. Fernando Ferreira Nery para concessão de medalha Major Braga. Projeto de lei nº 11 de 2012. Pois não, concedida a leitura. É um projeto de lei do vereador Landiva. Projeto de lei nº 11 de 2012. Disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. Esta lei, cognominada Lei da Ficha Limpa Municipal, estabelece critérios para o provimento de cargos de comissão e funções gratificadas com o intuito de proteger a moralidade administrativa, evitar o abuso do poder econômico e político, aplicando-se de forma complementar aos demais critérios gerais e especiais de provimento estabelecidos na legislação municipal, estadual e federal. Artigo 2º. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão ou função gratificada no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do Município de Aguaí de cidadãos enquadrados nos seguintes critérios. 1. Os que tenham contra si julgada, procedente, representação formulada perante a Justiça Federal em decisão transitada, em julgada ou proferida por o órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos. Parágrafo 2º. Os condenados em decisão transitada, em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena pelos crimes. a. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. b. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. c. Contra o meio ambiente e a saúde pública. d. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. e. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. f. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. g. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. h. De redução à condição análoga a de escravo. i. Contra a vida e a dignidade sexual. j. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. parágrafo terceiro, os declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de oito anos. Parágrafo quarto, os que tiverem suas contas relativa ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por desição irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo poder judiciário pelo prazo de oito anos a contar da decisão. parágrafo quinto, os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos. parágrafo sexto, os que em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial hajam exercido nos doze meses anteriores a respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. parágrafo sétimo, os condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufragio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos. Parágrafo oitavo, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada ou julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de oito anos contados da decisão salvo ao ser ou ato houver sido suspenso ou anulado pelo poder judiciário ou pela própria administração. parágrafo onze os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de oito anos após a decisão que reconhecer a fraude parágrafo doze a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas como ilegais por decisão transitada ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral pelo prazo de oito anos após a decisão parágrafo treze os servidores do poder executivo e legislativo que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos parágrafo único a vedação prevista no inciso do artigo antecedente não se aplica aos crimes culposos aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo nem aos crimes de ação penal privada artigo terceiro todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da entrada em vigor desta lei artigo quarto caberá ao poder executivo municipal e ao poder legislativo de forma individualizada a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas disposições artigo quinto o nomeado ou designado para cargo em comissão ou função gratificada obrigatoriamente antes da investidura terá ciência das restrições aqui previstas devem declarar por escrito sob as penas da lei não se encontrar inserido nas vetações do artigo primeiro artigo sexto as denúncias de descumprimento da presente lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa por escrito ou verbalmente caso em que deverão ser reduzidas a termo sendo vedado todavia o anonimato a denúncia deverá ser processada mesmo se vier desacompanhada de prova ou indicação da forma como obtê-la não podendo ser desconsiderada em qualquer hipótese salvo quando demonstrada de plano sua inveracidade ou quando de má fé o denunciante capítulo segundo encaminhada a denúncia para funcionário incompetente para conhecê-la esta será imediatamente enviada para autoridade competente sob a pena de responsabilidade capítulo terceiro a autoridade que não tomar as providências cabíveis ou de qualquer forma frustrar a aplicação das disposições da presente lei responderá pelo ato na forma da legislação municipal artigo 7 apuração administrativa a que se refere o artigo 6º não excluirá a atuação do ministério público das autoridades policiais e demais legitimados para o questionamento do ato respectivo artigo 8º esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013 artigo 9º revogam-se as disposições em contrário sala de sessões vereador João Silva 5º de março de 2012 assinado por todos os vereadores em caminho referido o projeto às comissões competentes pareceres número 17 e 18 de 2011 comissões de constituição legislação justiça e redação e de orçamento finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 10 de 2012 que autoriza o executivo municipal a celebrar convênio com o estado de São Paulo por intermédio da secretaria de estado da cultura anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão os pareceres 17 e 18 é pela aprovação do vereador José Lázio Pereira de Oliveira Luiz Antônio Milanes e Tiago Roberto Maia de Sousa pareceres número 19 e 20 de 2011 comissões de constituição legislação legislação justiça e redação e de orçamento finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 7 de 2012 que autoriza o poder executivo a firmar convênio e ou contrato com a CDHU e da outras providências os pareceres 19 2012 e 20 de 2012 eles foram feitos pelo vereador José Lázio Luiz Antônio Milanes Tiago Roberto Maia de Sousa esse o referido projeto ainda está aguardando documentos para que seja dado o parecer final requerimento vereadores Adalberto Fassina José Lavazaro Pereira de Oliveira Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maia de Sousa solicitam ao presidente da mesa criação de comissão especial de inquérito para apurar fatos ocorridos na administração municipal em licitações pois não senhor presidente vereadores senhoras e senhores aqui presentes ouvintes da internet eu gostaria que fosse feita a leitura na íntegra desse requerimento pois não senhor excelentíssimo senhor Pedro Biaso filho digníssimo vereador presidente da câmara municipal de Aguaí nós os vereadores Adalberto fascina José Lázaro Pereira de Oliveira Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto de Maia Sousa todos no exercício de mandatos para a legislatura de 2009 e 2012 desta edilidade vem a presença de vossa excelência com fundamento no artigo 58 parágrafo terceiro da constituição federal artigo 12 capítulo 10 da lei orgânica do município no artigo 29 b 3 do regimento interno desta câmara municipal requerer seja criada comissão especial de inquérito que tem por escopo apurar fatos certos e determinados ocorridos no seio da administração direta do município de Aguaí adiante narrados que em tese configuram ilícitos administrativos civis e penais 1 da introdução e da presença das condições para a criação da CEI nós vereadores que subscrevemos o presente requerimento desde o início desta legislatura temos procurado exercer as mais diversas funções que nos foram atribuídas pela população de Aguaí e nos é imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro dentre estas uma de especial relevância é a fiscalizatória que é aquela que nos impõe verificar se os atos praticados pelo executivo atendem ao interesse público e as regras de direito e de justiça infelizmente é no exercício desta função que temos nos deparado com ocorrências de extrema gravidade que atentam contra os deveres de honestidade e probidade quando do exercício de função pública temos nos deparado não poucas vezes com claros indícios de fraude em processos de licitações ocorridas no seio do poder executivo de Aguaí é em razão desses fatos que a seguir são detalhadamente narrados e para atender a obrigação de agir contra ilegalidades e fraudes que nos utilizamos deste requerimento de abertura de comissão especial de inquérito de acordo como dispõe o regimento interno da câmara em perfeita consonância com os dispositivos da constituição federal será criada a comissão especial de inquérito nos termos constitucionais comissão parlamentar de inquérito a partir de requerimento de pelo menos um terço dos vereadores para apurar fato determinado que tenha relevância para a vida pública e para a ordem constitucional legal econômica e social do município o presente requerimento é subscrito por quatro vereadores de um total de nove o que atende e supera o quórum mínimo necessário com relação ao que se pretende seja apurada tratam-se de fatos certos e determinados da mais alta relevância para o município dois pontos ocorrência de fraude nas licitações realizadas pela administração direta na modalidade convite e nas contratações direta por dispensa de licitação no período de agosto de 2009 a março de 2011 conforme se verá em maiores detalhes no tópico seguinte há substanciosos indícios de fraudes em todas as licitações realizadas na modalidade convite sempre beneficiando pessoas físicas e jurídicas ligadas ao alto escalão do executivo municipal seja por haver uma empresa vencedora de várias licitações de cujo quadro societário participava há até bem pouco tempo o então diretor municipal de obras e que atualmente pertence ao seu irmão seja pelas fartas evidências de que além do vencedor não havia outros licitantes reais em diversos setames fazendo da competição uma grande farsa seja pela alta incidência de erros invulgares em propostas que levam a crer que as licitações realizadas pelo executivo não passam de encenações visando a beneficiar parceiros dos agentes políticos do alto escalão há em trâmite perante o tribunal de contas do estado nada menos do que 12 processos em que já foram apontadas pela auditoria ilegalidades que vão desde supostos equívocos formais até indícios reais de fraudes e de violação à probidade impessoalidade e moralidade administrativas recentemente foi ajuizada pelo ministério público ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa praticada pelo senhor prefeito diretor jurídico e outros envolvidos em fraudes em licitações em cuja petição inicial consta a afirmação de que há um vídeo gravado em que se pode constatar um pavoroso diágulo jocoso em relação à licitação já mencionando o futuro vencedor antes mesmo de se publicar o edital ou de se abrir as propostas o conjunto dos indícios que se seguirão em pormenores configura assunto de extrema relevância pois além da moralidade e probidade administrativas além das violações às regras sobre competição lídima para aquisição de bens e serviços a possível cometimento de crimes tanto tipificados na lei 866693 como no decreto lei 201 de 67 dos fatos que reclamam urgente investigação pelo legislativo 2 parágrafo 2 1 dados das licitações em que possíveis fraudes se pretende apurar e ilegalidades já apontadas pelo tribunal de contas do estado a seguir listamos um rol de indícios de ilegalidades e fraudes já constatadas no exercício da função fiscalizatória ordinária e o fazemos para demonstrar a necessidade de instalação da CEI para que a investigação específica alcance a comprovação da real extensão desses atos de desonestidade com o dinheiro público esses primeiros que são demonstrados decorrem de constatações realizadas pelo egrégio tribunal de contas do estado de são paulo as quais somamos outras que pessoalmente constatamos um convite número 13 de 2010 contrato 26 2010 processo no tribunal de contas 836 1011 empresa contratada veneto engenharia limitada valor 79 mil quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos objeto da licitação ampliação e reforma da creche do jardim cidade nova participantes do certame veneto engenharia limitada mk projetos e construções limitada nacional construtora e empreendimentos limitada ocorrências inusuais um nenhuma empresa compareceu a sessão de entrega e abertura dos envelopes de documentação e proposta ilegalidades e indícios de fraudes pelo tribunal de contas do estado de são paulo a descumprimento do artigo 16 parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal ou seja ausência da estimativa trienal do impacto orçamentário financeiro b não há comprovação de emissão dos convites a empresas participantes nem do número de empresas que retiraram o edital c ausência de pesquisa prévia de preços que demonstre a compatibilidade dos valores orçados com os praticados no mercado como determina o artigo 43 parágrafo 4º da lei de licitações nos autos há somente a planilha orçamentária de folha 7 número 8 elaborada pela prefeitura sem qualquer referência de preço de mercado d a planilha orçamentária as plantas da edificação e o cronograma físico-financeiro de folhas 1 e 12 não estão assinadas pelo responsável pela sua elaboração e o item 6 2 1 b e c do edital considera desclassificadas a proposta que apresentar em que pese ausência de pesquisa de preço verificamos que propostas apresentadas pela empresa nacional construtora e empreendimentos limitada de 84.044 e 50 centavos e da MK projetos e construções limitada no valor de 84.683 e 44 ficaram acima do valor estabelecido na planilha orçamentária pelo executivo de 82.822 o que autorizaria as desclassificações entretanto as menas foram classificadas em segundo e terceiro lugar respectivamente folha 99 o que pode configurar descumprimento da cláusula editalícia e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório artigo terceiro parágrafo 41 42 parágrafo quarto 44 45 e 48 da lei 866 93 não houve publicação do extrato do contrato em desacordo com o artigo 61 parágrafo primeiro da lei da licitação declaração folhas 131 o item 3 folha 16 prevê a vigência de 4 meses para a prestação do serviço entretanto a cláusula 12 do contrato folha 104 estipula tal vigência em 3 meses h item 5 parágrafo 2 do edital folhas 16 exige como documento de habilitação a presatação de certidões negativas do INSS e fundo de garantia por tempo de serviço a exigência de certidões negativas fere entendimento jurispendencial deste tribunal de conta 807 10 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame e o item 5 2 1 do edital folha 17 determina que no ato da assinatura do contrato a empresa vencedora apresente certidões negativas de falência e concordatas e certidões negativas dos âmbitos municipal estadual e federal a presatação das referidas certidões além de não ter sido comprovada nos autos extrapola as exigências do artigo 29 da lei de licitações bem como entendimento jurisprudencial desta casa de contas tribunal de contas 807 10 de 2009 j de acordo com a documentação da requisação da obra as folhas número 3 o pedido objeto desta licitação foi feito pelo diretor do departamento de engenharia lucas amazon serene em 6 de 11 de 2009 o servidão em questão foi sócio da empresa vencedora até a data de 10 de 9 2009 quando se retirou da sociedade transferindo suas cotas sociais ao senhor alan cristiano amazon serene alteração de contrato social as folhas 54 62 ocorre que constatamos que o sócio da empresa vencedora e o diretor do departamento de obras são irmãos conforme certidão de folhas número 138 entendemos no caso dos autos que participação e contratação da empresa que pertenceu ao servidor e agora é gerido por sermão pode não se harmonizar com os princípios que regem a administração pública em especial as da moralidade em pessoalidade e isonomia conforme entendimento jurisprudencial deste tribunal 45 08 2010 tribunal de contas 11 194 026 07 número 2 convite 43 de 2010 contrato número 47 de 2010 processo no tribunal de contas 875 2010 de 11 empresa contratada veneto engenharia valor 149 mil 854 77 centavos objeto da licitação obras de cobertura da quadra e reforma na escola José Legaspe Moinha participantes do evento veneto engenharia limitada reama comércio construções e terra planagem limitada ademir vila novas reis norma aparecida na além abelo me ocorrências inusuais 1 inabilitação de ademir vila nova reis por não apresentar certidão negativa de INSS 2 inabilitação de norma aparecida na lei em rabelo ME requerimento de empresário datado de 28 de janeiro 2010 por não apresentar certidão negativa de fundo de garantia de trabalho por tempo de serviço e declarações exigidas no edital 3 não comparecimento da reama comércio em construção e terra planagem limitada a sessão ocorrida no dia 11 de 2010 4 não obstante haver inabilitação desclassificação das empresas não foi aberto prazo para interposição de recursos ilegalidades e indícios de fraudes apontadas pelo tribunal de contas do estado de são paulo a descumprimento do artigo 16 parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal ou seja ausência da estimativa trienal do impacto orzamentário financeiro b não há compravação da emissão dos convites às empresas participantes nem de número de empresas que retiraram o edital c o item 5 2 do edital folhas 16 e 17 exijo como documento de habilitação a apresentação de certidões negativas do INSS e fundo de garantia por tempo de serviço como também o item 5 2 1 determina a apresentação das certidões quando da assinatura do contrato folha número 17 a exigência de certidões negativas fere entendimento jurisprudencial deste tribunal tribunal de contas 810 10 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame d descumprimento do parágrafo primeiro do artigo 61 da lei de legislações em razão da publicação extemporânea do extrato resumido do contrato e os documentos de requisição de obra memorial descritivo planilha e cronograma físico financeiros a folha 3 de 1 7 foram elaboradas pelo diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico engenheiro lucas mazom serene em 19 e 24 de janeiro de 2010 o servidor em questão foi sócio da empresa vencedora até a data de 10 de 2009 quando se retirou da sociedade transferindo suas cotas sociais ao senhor Alain Cristiano Mazon serene alteração de contrato social as folhas 49 e 58 ocorre que constatamos que o sócio da empresa vencedora e o diretor do departamento de obras da prefeitura são irmãos conforme certidão das folhas número 24 entendemos no caso dos autos que a participação e contratação da empresa que pertenceu ao servidor e agora é gerida por seu irmão pode não se harmonizar com os princípios que regem a administração pública em especial os da moralidade impessoalidade isonomia conforme entendimento jurisprudencial desse tribunal no processo 465 número 6 2010 e tribunal de contas 11 194 026 de 2007 3 convite 46 de 2010 contrato 42 10 processo no tribunal de contas 876 10 de 11 empresa contratada veneto engenharia limitada valor 145 698 mil e 35 centavos objeto da licitação obras de reforma e ampliação do EMEF professora Hilda Averse Castelo representantes do certame veneto engenharia limitada reama comércio construção e terra planagem limitada Ademir Vila Nova Reis ME criada em 27 de outubro de 2009 e João Dionísio de Andrade Companhia Limitada ME ocorrências inusuais 1 inabilitação de Ademir Vila Nova Reis por não apresentar certidão negativa de NSS e fundo de garantia por tempo de serviço e declarações exigidas no edital inabilitação de João Dionísio de Andrade Companhia Limitada ME por apresentar certidões vencidas 3 não comparecimento de reama comércio construções e terra planagem limitada a acessão ocorrida em 12 de agosto de 2010 4 JC Construções apresentou proposta de preços ao invés de orçamento ou cotação de preços e não participou da licitação 5 não obstante haver inabilitação e desclassificação das empresas não foi aberto prazo para interposição do recurso ilegalidades e indícios de fraudes apontadas pelo tribunal de contas do estado de são paulo a descumprimento do artigo 16 parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal ou seja ausência da estimativa trienal do impacto orçamentário financeiro b não há comprovação da emissão dos convites as empresas participantes nem do número de empresas que retiraram o edital 4 a pesquisa prévia de preços efetuada com a empresa vêneto engenharia ilimitada folha 19 não está assinada d o item 5 número 2 do edital folhas 18 e 19 exige como documento de habilitação a apresentação de certidões negativas do INSS fundo de garantia por tempo de serviço a exigência de certidões negativas ferem o entendimento jurisprudencial deste tribunal tribunal de contas 800 de 1 número 10 de 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame e os documentos de requisição de obra memorial descritivo planilha orçamentária cronograma físico financeiro as folhas 3 e 8 foram elaboradas pelo diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico engenheiro lucas mazón serene em 23 e 24 de julho de 2010 o servidor em questão foi sócio da empresa vencedora até a data de 10 de 9 de 2009 quando se retirou da sociedade transferindo suas cotas sociais ao senhor alan cristiano mazón serene alteração de contrato social as folhas as folhas nº 56 63 ocorre que constatamos que o sócio da empresa vencedora e o diretor do departamento de obras da prefeitura são irmãos conforme certidão de folhas nº 130 entendemos no caso dos autos que a participação e contratação da empresa que pertenceu ao servidor e agora é gerida por seu irmão pode não se harmonizar com os princípios que regem a administração pública especial as da moralidade em pessoalidade isonomia conforme entendimento jurisprudencial desse tribunal processo 465 2006 2010 e tribunal de contas 11 194 26 de 2007 nº 4 convite 52 de 2010 contrato nº 43 de 2010 processo no tribunal de contas 882 2010 11 empresa contratada veneto engenharia limitada valor 83 459 e 57 centavos objetos da licitação obras para implantação de sistema de proteção e combate a incêndio no Ciazinha participantes do certame veneto engenharia limitada reama comércio construção e terra planagem limitada joão dionísio de andrade companhia limitada me e anamaria de paula me ocorrências inusuais 1 inabilitação de anamaria de paula por não apresentar declarações exigidas no edital e apresentar certidões vencidas 2 inabilitação de joão dionísio de entrada e companhia limitada me por não apresentar certidão de fundo de garantia por tempo de serviço 3 nenhuma das participantes compareceu a sessão ocorrida em 23 de 8 2010 para apresentação das propostas e julgamento das licitações 4 não obstante haver inabilitação desclassificação das empresas não foi aberto prazo para interposição de recursos ilegalidades e indícios de fraudes apontadas pelo tribunal de contas do estado de são paulo a ausência de previsão de recursos orçamentários e sua reserva em desacordo com artigo 7 parágrafo segundo item 3 da lei de licitações b ausência de pesquisa prévia de preços demonstrando a compatibilidade dos valores orçados com os praticados no mercado como determina o artigo 43 parágrafo 4 da lei de licitações nos autos há somente a planilha orçamentária de folhas 4 a 6 elaborada pela prefeitura sem assinatura do responsável pela elaboração e referência de preço de mercado d ausência de projeto básico e memorial descritivo em desacordo com o artigo 7 no parágrafo segundo item 1 da lei 8666 de 93 d não há comprovação da emissão dos convites as empresas participantes nem do número de empresas que retiraram o edital e o item 5.2 do edital folhas 10 e 11 exige como documento de habilitação a apresentação de certidões negativas do INSS e fundo de garantia por tempo de serviço a exigência de certidões negativas fere entendimento jurisprudencial deste tribunal processo tribunal de contas 810 de 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame observamos que a empresa João Dionísio de Andrade Companhia Limitada foi inabilitada pela não apresentação da certidão negativa conforme ato as folhas 81 o documento de requisição do serviço as folhas 3 foi elaborada pelo engenheiro Lucas Mazon Serene diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico em 9 de 8 de 2010 o servidor em questão foi sócio da empresa vencedora até a data de 2 de 9 de 2009 quando se retirou da sociedade transferindo suas cotas sociais a senhor Alain Cristiano Mazon Serene na alteração de contrato social as folhas 56 e 64 ocorre que constatamos que o sócio da empresa vencedora e o diretor do departamento de obras da prefeitura são irmãos conforme certidão de folha 103 entendemos no caso dos autos que a participação e a contratação da empresa que pertenceu ao servidor e agora é gerida por seu irmão pode não se harmonizar com os princípios que regem a administração pública em especial as da moralidade impessoalidade e isonomia conforme entendimento jurisprudencial desse tribunal processo 465 6 2010 e tribunal de contas 11 194 26 2007 5 convite 148 2010 contrato 45 10 processo no tribunal de contas 877 010 barra 11 empresa contratada BE estruturas metálicas limitada ME valor 148 mil e 83 reais e 46 centavos objeto da licitação obra de construção de quadra poliesportiva em estrutura metálica na EMEI capitão José Castelo participantes do certame BE estruturas metálicas limitada ME Vêneto engenharia limitada reama comércio construção e terraplanagem limitada ocorrências inusuais desclassificação da Vêneto por apresentar valor maior que o limite legal para a modalidade convite dois a licitante reama não mandou representante para apresentar a proposta e participar da sessão de julgamento realizada no dia primeiro de setembro 2010 terceiro não obstante haver inabilitação desclassificação das empresas não foi aberto prazo para interposição de recurso ilegalidades e indícios de fraudes apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a não há comprovação da emissão dos convites a empresas participantes nem do número de empresas que retiraram o edital b ausência de pesquisa prévia de preços que demonstre a compatibilidade dos valores orçados com os praticados no mercado como determina o artigo 43 paráforo 4 da lei de licitações nos autos há somente a planilha orçamentária de folha de folha número 5 elaborada pela prefeitura sem qualquer referência de preço de mercado c o item 5 número 2 do edital folha 16 exige como documento de habilitação a apresentação de certidões negativas do INSS e fundo de garantia por tempo de serviço a exigência de certidões negativas fere o entendimento jurisprudencial desse tribunal 801 10 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame 6 dispensa de licitação processo no tribunal de contas número 879 2010 barra 11 empresa contratada BE estruturas metálicas limitada ME valor 24.474 reais e 55 centavos objeto da licitação aquisição de materiais e prestação de serviços especializados de fabricação e instalação de bocas de lobo e portão pintura lixeamento e reparo em pilares galpões e estrutura metálica do ceazinho participantes do certame o valor contratado foi de 24.444 e 55 centavos não foi apresentado proposta por nenhuma outra empresa nem ao menos foi realizada a cotação dos serviços ocorrências inusuais 1 para a hipótese a contratação somente poderia se dar por dispensa de licitação caso o valor da contratação não ultrapassassem o quântum de 8 mil reais mas o valor contratado foi de 24.474 reais e 55 centavos ilegalidades e indícios de fraudes apontados pelo tribunal de contas do estado de são paulo a ausência de justificativas para as contratações b ausência de parecer jurídico em desacordo com o artigo 38 parágrafo 6 da lei de licitações c os documentos de pedido de compra as folhas 6 1 12 3 tiveram amparo no artigo 24 parágrafo 2 da lei federal número 8666 93 entre parênteses compras e serviços até 8 mil reais entretanto entendemos que por se tratarem de reformas com fornecimento de materiais tal fundamento deveria cair sobre o inciso primeiro do artigo 24 na mencionada lei d conforme documentos de folha 6 8 e 1 2 e 15 os serviços contratados consistem em reformas configurando a hipótese de obra previsto no artigo 6 1 da lei de licitações nesse contexto entendemos que houve infringência ao artigo 7 parágrafo 2 da lei 8666 de 93 uma vez que não foram elaborados os respectivos projetos básicos e ausência de termo contratual em descumprimento aos artigos 54 parágrafo 2 artigo 62 parágrafo 4 e 69 da lei de licitações tendo em vista que a natureza das contratoções não se caracteriza como entrega imediata e integral dos bens adquiridos podendo gerar obrigações futuras a empresa resultantes da execução dos serviços f de acordo com as notas de empenho pedidos de compra e notas fiscais as despesas ocorreram com reformas no Ciazinha entre junho e julho de 2010 por meio de quatro dispensas de licitações que totalizaram 22 414 e 55 centavos valor este superior àquele previsto no artigo 4 parágrafo primeiro da lei de licitações ou seja de 15 mil reais a nosso ver a realização das dispensas para execução de reformas na mesma localidade pode configurar o fracionamento das despesas alterando a modalidade cabível de licitação em descumprimento ao artigo 23 parágrafo primeiro letra A da lei 8666 parágrafo 99 ao princípio da competitividade e ao artigo 3721 da constituição federal g observamos que não houve comprovação de situação de emergência afigurando-se a nosso ver ausência da necessária do necessário planejamento administrativo o que pode ferir os princípios da eficiência e da economicidade o teor do disposto no artigo 37 da constituição federal e segundo e terceiro da lei de licitações número 7 convite número 21 de 2010 contrato 24 2010 processo no tribunal de contas 883 2010 barra 11 empresa contratada BE estruturas metálicas limitada valor 144.351 e 70 centavos objeto da licitação obra de fechamento do terreno da EMEB José de Oliveira participantes do certame BE estruturas metálicas limitada ME Vênito engenharia limitada REAMA comércio construção e terra planagem limitada e João Dionísio de entrada Tendrade empresa criada em 17 de 10 de 2009 aos ocorrências inusuais 1 desclassificação de João Dionísio e REAMA por ausência de declarações exigidas na documentação de habilitação entre aspas como de costume 2 só participaram da sessão de apresentação das propostas e julgamento as empresas BE evento entre parênteses coincidência recorrente 3 não obstante haver inabilitação e desclassificação das empresas não foi aberto prazo para interposição de recursos ilegalidade e indícios de fraudes apontadas pelo tribunal de contas do estado de São Paulo a não há comprovação da emissão dos convites a empresas participantes nem do número de empresas que retiraram o edital B ausência de pesquisa prévia de preços que demonstre a compatibilidade do contrato a empresa vencedora desculpa ausência de pesquisa prévia de preços que demonstre a compatibilidade dos valores orçados com os praticados no mercado como determina o artigo 43 parágrafo 4 da lei de licitações nos autos há somente a planilha orçamentária número 6 elaborada pela prefeitura sem qualquer referência de preço de mercado c o item 5.2.1 do edital folha 1011 determina que no ato da assinatura do contrato a empresa vencedora apresente certidões negativas de falência e concordatas INSS fundo de garantia por tempo de serviço e certidões negativas nos âmbitos municipal estadual e federal a exigência dos referidos certidões extrapola as exigências do artigo 29 da lei de licitações bem como entendimento jurisprudencial deste tribunal tribunal de contas 801 10 2009 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame d o item 6.21b do edital prevê a desclassificação da proposta que apresentar preço excessivo ao praticado no mercado ou fixado por autoridade competente folha 11 em que pese a ausência de pesquisa de preços verificamos que as propostas apresentadas pela empresa BE estruturas metálicas limitada MA no valor 144 351 70 centavos e a vêneto engenharia de 144 100 reais e 94 centavos ficaram acima do valor estabelecido na planilha orçamentária elaborada pelo executivo que foi de 139 189 e 96 o que autorizaria suas desclassificações entretanto as mesmas foram classificadas em primeiro e segundo lugares respectivamente folha 83 não havendo justificativas nos autos o que pode configurar descumprimento da cláusula editalícia e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório artigos terceiro capítulo 41 43 44 45 e 48 da lei 8666 93 e descumprimento do parágrafo primeiro do artigo 61 da lei de licitações em razão da publicação extemporânea do extrato resumido do contrato assinado em 28 de abril e publicado em 29 de junho de 2010 outro procedimento licitatório merece apuração qual seja a que selecionou escritório de advocacia para empresa dos interesses do município perante o tribunal de contas trata-se do convite número 32 de 2010 vencida por Lâmari advogados associados a despeito de ter sido realizada por outra diretoria o procedimento padece dos mesmos vícios de ausência de pesquisa de preços ausência de solicitação de pesquisa de preços ausência de comprovação dos convites a três escritórios profissionais ausência de participação dos licitantes na sessão entre parênteses grifado coincidência novamente e inabilitação dos licitantes salvo o eleito por erros toscos incondizentes com escritório de advocacia coincidentemente relacionados a ausência de certidões básicas exigidas a qualquer licitação acresça-se a isso a total ausência de indicativos mínimos necessários a elaboração de propostas sérias baseadas a partir de informações entre parentes inexistentes como quantidade de processos complexidade natureza etc informações essas que são parâmetros imprescindíveis à proposta de honorários advocatícios e para arrematar também para prestação de serviços advocatícios não exigiu expertise ou experiência anterior ou qualificação mínima não sendo possível nem mesmo compreender como ou por quais razões foi escolhido o vencedor número 2 barra 2 os indícios de fraude para a realização de obras de engenharia no período apontado duas empresas foram insistentemente contratadas pela prefeitura municipal de Aguaí para a realização de obras veneto engenharia limitada EBO BE estruturas metálicas e sobre todas as contratações recaem muitos indícios de fraude 1 veneto engenharia limitada pertence ao então diretor de obras a empresa foi constituída por Lucas Nazon Serene e Beatriz Rezende Salgado Serene em 19 de julho de 2008 Lucas Mazon Serene era o diretor departamento de obras do município em novembro de 2008 a sócia Beatriz se retira da sociedade dando lugar a Alain Cristiano Mazon Serene que não é engenheiro em 10 de setembro de 2009 às vésperas de sua empresa vencer várias licitações e celebrar diversos contratos administrativos justamente para obras de engenharia isto é relacionada a sua atuação na prefeitura transferiu suas cotas para seu outro irmão Jean Daniel Mazon Serene quem também não é engenheiro conforme consta na alteração do contrato social a empresa ficou sem responsável técnico já que o único engenheiro da família sócia é Lucas Mazon Serene o que torna irregular sua atuação no mercado não podendo ser contratada pelo poder público 2 há fortes indícios de que as propostas de preços apresentadas por REAMA Comércio Construção e Terra Planagem Limitada MK Projetos e Construções Limitada Nacional Construtora e Empreendimentos Limitada foram feitas pela VENETO ou por agente público do Executivo pois atenta análise das propostas de preço ofertadas nas licitações acima relacionadas faz surgir uma triste constatação a as empresas REAMA Comércio Construções e Terra Planagem Limitada MK Projetos e Construções Limitada Nacional Construtora e Empreendimentos Limitada e VENETO Engenharia Limitada cometeram reiteradamente a mesma violação à língua portuguesa ao direcionar em sua propostas entre aspas a maiúsculo A com acento a prefeitura ao invés de A letra maiúscula com graze ao invés de A com graze a prefeitura ou seja todas colocaram um acento agudo na letra A quando a ocasião exige uma graze em que pese a complexidade da língua pátria o uso da graze para endereçamento de correspondência é de uso até dos que detêm rudimentares conhecimentos do idioma piora a situação o fato de que constou um acento agudo em todas as propostas B estas mesmas empresas adotaram um padrão específico de endereçamento usando maiúsculas e minúsculas exatamente para as mesmas palavras se estas mesmas empresas em inacreditável coincidência usaram hífens separando a sigla CEP do número correspondente e ponto para deparar os cinco primeiros números dos dígitos 3 quando em regra se usa hífem para separar os números do CEP D salvo a Vêneto que utilizou fonte diversa todas as demais empresas usaram a mesma fonte entre parênteses mesmo padrão de letra para endereçar suas propostas o que a toda evidência é improvável decorrer de coincidência e salvo a Vêneto que apresenta a redação diferenciada o texto das propostas das demais empresas mencionadas é praticamente idêntico o que se corrobora os indícios de que tudo que passou nessas licitações foi uma grande armação f considerando que a única beneficiária das licitações foi a empresa Vêneto coincidentemente pertencente ao então diretor de obras e ou seus irmãos não engenheiros não é forçosa a conclusão de que as pseudo propostas foram feitas no próprio seio da própria administração 3 a esmagadora maioria das empresas convidadas ou que participaram das licitações promovidas pela prefeitura foram criadas durante o mandato do atual prefeito o que conduz a inesfatável conclusão de que nenhuma tinha expertise ou experiência anterior para contratar com o poder público de sorte a vulnerar o interesse público além disso a criação de diversas empresas justamente durante a atuação e gestão do atual prefeito e sua equipe cúmplice levam a crer que só foram criadas para possibilitar as inúmeras contratações da empresa do diretor de obras ou da outra empresa eleita para vencer licitações e para ser contratada diretamente quatro somente no mês de agosto de 2011 a empresa Vêneto Engenharia venceu nada menos do que quatro licitações sempre concorrendo com licitantes que cometem erros incríveis e reiterados como o caso das empresas Ademir Vila Nova Reis ME norma parecida na lei Rabelo ME e João Dionísio de entrada e companhia limitada que não conseguiram ser habilitados em nenhum certame porque sempre se esquece de apresentar certidões ou declarações exigidas no edital tanta sorte assim lembra o caso do sujeito que ganhava na loteria toda semana e o que dizer da parceira reama comércio construções e terra planagem a eterna segunda colocada 5 a empresa BE estruturas metálicas também foi beneficiada por uma sequência de 4 contratações diretas sem justificativa e sem atendimento às formalidades da lei para a realização de obras numa mesma localidade o que caracteriza fracionamento indevido do objeto ocorrido tão somente para fugir a licitação e beneficiar a empresa parceira 6 ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo ministério público a partir do conhecimento de fraudes em lucitação cuja prova além dos documentos das licitações inclui uma gravação de conversa envolvendo o agente político da prefeitura mencionando o nome do futuro vencedor de uma licitação antes mesmo dela acontecer ou seja tudo leva a crer que a honestidade e a probidade foram assassinadas no poder executivo da atual gestão 2 parágrafo 3 a capitulação jurídica dos prováveis ilícitos os simulacros de licitação se confirmados pela investigação a ser realizada pela CEI cuja criação ora se recré se consubstanciam em ilícitos de várias categorias violação a um sem número de regras e princípios incidentes sobre licitações sobretudo os princípios da igualdade impessoalidade busca pela melhor proposta e competitividade tudo isto foi feito com a intenção de beneficiar ou prejudicar alguém qualifica as ilegalidades como atos de improbidade administrativa eis que violadores da moralidade da probidade dos deveres de honestidade com possível enriquecimento ilícito entre parênteses a se desvendar e prejuízo entre parênteses pelos fracionamentos de licitações pela falta de publicidade pelas armações que se pretende desnudar fecha parênteses encontrando tais atos previstos normativo nos artigos 9º 11º da lei 8429 de 92 fraudar uma licitação também é crime a lei 8666 de 93 a par de estabelecer regras gerais de licitações e contratos também prescreve contundas tipificadas como crime o que se verifica em seus artigos 89 e 98 em especial os seguintes artigo 89 dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inegibilidade ilegal detenção de 3 a 5 anos e multa parágrafo único na mesma pena incorre aquele que tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contato com o poder público artigo 90 frustrar ou fraudar mediante ajuste combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação pena detenção de 2 a 4 anos e multa artigo 91 patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante administração dando causa a instalação de licitação ou a celebração de contrato cuja invalidação viera a ser decretado pelo poder judiciário pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa parágrafo único índice na mesma pena incide na mesma pena o contratado que tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais artigo 93 impedir perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa artigo artigo devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassalo pena detenção de 2 a 3 anos e multa artigo 95 afastar ou procura afastar licitante por meio de violência grave ameaça fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo pena detenção de 2 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência parágrafo único incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida artigo 95 fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação estalda para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contratos dela decorrente 1 elevando arbitrariamente os preços 2 vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada terceiro entregando uma mercadoria por outra alterando substância qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida quinto tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa proposta ou execução do contrato pena detenção de 3 a 6 anos e multa por fim ainda se afigura a possibilidade de caracterização das infrações prescritas no decreto lei 201 67 que disciplina os crimes de responsabilidade e as infrações políticas administrativas de prefeitos artigo primeiro são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do poder judiciário independentemente do pronunciamento da câmara dos vereadores terceiro desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas quinto ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes décimo primeiro adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos por lei artigo quatro são infrações político administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela câmara dos vereadores e sancionadas com a cassação do mandato quatro retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a esta formalidade oitavo omitir-se ou negligenciar na defesa de bens rendas direitos ou interesses do município sujeito a administração da prefeitura décimo proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo terceiro do pedido por todo o exposto é a presente para requerer seja criada comissão especial de inquérito para apurar os fatos certos e determinados aqui narrados consistentes em suma nas fraudes em licitações realizadas na modalidade convite e nas contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação realizadas pelo poder executivo do município de Aguaí São Paulo no período de agosto de 2009 a março de 2012 exemplificados nesse requerimento através das licitações e processos de dispensa que resultaram em contratação da Vênito Engenharia Lâmara e Advogados Associados EBE Estruturas Metálicas presentes os requisitos regimentais ressaltam os vereadores requerentes que a criação da CEI não é decisão descristionária das distâncias da Câmara Municipal sendo ao contrário ato vinculado que deverá se dar mediante expedição de resolução que atribui a mesma poderes de investigação próprio das autoridades judiciais e cujo projeto segue como anexo a única presente além disso apontamos a vossa excelência que o i o prazo um o prazo necessário para efetivação da investigação anunciada é de 90 dias prorrogável a juízo do plenário desde que tenha funcionamento diário de terça a sexta-feira no horário despediente da casa ou seja das 8 às 12 e das 13 às 17 horas 2 a constituição da comissão e a escolha de seus membros deverá se dar nessa sessão nos termos do parágrafo segundo do artigo 59 do regimento interno desta casa 3 a comissão deverá ser constituída de 3 vereadores sorteado entre os da casa e respeitando-se sempre que possível a composição partidária proporcional nos artigos nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 59 do regimento interno desta casa 4 mediante exposição justificada devidamente acatada pelo plenário os vereadores poderão solicitar sua exclusão do sorteio de constituição da comissão nos termos do parágrafo 4º do artigo 59 do regimento interno desta casa e caso isto ocorra o presidente deverá rever a proporcionalidade dos partidos que compõem a Câmara Municipal 5º realizado o sorteio dos membros da CEI deverá Vossa Excelência suspender a sessão pelo tempo necessário para que os membros definam sua composição relativamente aos cargos de presidente secretário relator uma vez que tais informações deverão constar da resolução da constituição da CEI nos artigos 5º do no parágrafo 5º do artigo 59 do regimento interno desta casa 6º da resolução também deverá constar a possibilidade de suspensão de prazo para o caso do parágrafo 2º do artigo 61 do regimento interno desta casa nesses termos peço o requerimento Aguaí 12 de março de 2012 assinaram este requerimento os vereadores Adalberto Fascina José Lázaro Pereira de Oliveira Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maia de Souza Obrigado Obrigado. 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 E, Serginho, eu quero fazer, então, a votação acusando o recebimento desse requerimento, que pelo regimento interno eu vou ter que suspender a sessão depois para fazer o sorteio dos vereadores e, ainda hoje, fazer o projeto deste requerimento que foi solicitado pelos vereadores. Então, eu colocaria em votação o recebimento desse requerimento dos vereadores Adalberto, José Lázaro, Sérgio e Tiago. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De acordo com o pedido dos vereadores e com o regimento dessa casa, Então, essa comissão, ela tem que, de imediato, eu formular a comissão que são formados por três vereadores. Então, eu queria saber, para algum vereador que quer fazer parte dessa comissão, porque o vereador tem direito de fazer parte e tem o direito de não fazer a parte. Então, para não colocar todos os vereadores em sorteio, porque, às vezes, vai ser sorteado e o vereador não queira fazer parte da comissão, então, eu sugeria que dessem os nomes dos vereadores para que colocassem no sorteio somente os nomes dos vereadores que fossem fazer parte. Quais os vereadores que queiram fazer parte? Pois não. Pois não, para. Boa noite, mesa diretora, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor solicitar a suspensão da sessão, para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto com mais calma. Ô, vereador, eu acho que nós já vamos suspender a sessão de imediato agora, para fazer esse sorteio. Então, eu acho que não tem a necessidade de suspender a sessão por duas vezes, mas eu vou colocar em votação o pedido de vossa excelência, para que não haja, eu, no meu ponto de vista, não haveria necessidade. Mas, como o senhor fez o pedido, então eu vou colocar em votação os vereadores que concordam com a suspensão da sessão, com a paralisação da sessão por alguns minutos. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, o pedido foi rejeitado, com o voto contrário do vereador Tiago, vereador Serginho, vereador José Lázaro e vereador Adalberto. Eu desempatei, com o voto de Minerva mesmo. Qual vereador quer fazer parte da comissão? A Mauri, Sérgio, José Lázaro, Tiago, doutor Adalberto e Miranês. Na Diva? Então, eu vou suspender a sessão por alguns minutos, para a gente fazer o sorteio, e retornaremos assim que for feito o sorteio. Onde você malha, onde você vai, né? Então, é muito frio. Atualmente, o internauta brasileiro fica cerca de 12 horas por semana na rede. Tem gente que dedica mais tempo à internet do que à família, aos estudos ou aos amigos. E você? Como você está dividindo o seu tempo? Onde você malha, onde você vai, né? Então, é muito frio. Atualmente, o internauta brasileiro fica cerca de 12 horas por semana na rede. Tem gente que dedica mais tempo à internet do que à família, aos estudos ou aos amigos. E você? Como você está dividindo o seu tempo? Onde você malha, onde você vai, né? Então, é muito frio. Atualmente, o internauta brasileiro fica cerca de 12 horas por semana na rede. Tem gente que dedica mais tempo à internet do que à família, aos estudos ou aos amigos. E você? Como você está dividindo o seu tempo? Onde você malha, onde você vai, né? Então, é muito frio. Atualmente, o internauta brasileiro fica cerca de 12 horas por semana na rede. Tem gente que dedica mais tempo à internet do que à família, aos estudos ou aos amigos. E você? Como você está dividindo o seu tempo? Onde você malha, onde você vai, né? Então, é muito frio. Atualmente, o internauta brasileiro fica cerca de 12 horas por semana na rede. Tem gente que dedica mais tempo à internet do que à família, aos estudos ou aos amigos. E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? E você? Como você está dividindo o seu tempo? Obrigado. 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 Reabrindo nossos trabalhos, quero comunicar a composição após o sorteio. A comissão ficou formada dessa maneira. Presidente, Sérgio Luiz de Alcântara Martúcio. Secretário, Luiz Antônio Milanês. Relator, José Lázaro Pereira de Oliveira. Obrigado. Já está sendo elaborado o projeto e está sendo encaminhado para a ordem do dia da sessão de hoje. Você vai continuar a leitura dos requerimentos? Obrigado. E, Sérgio, continuando então no expediente, pedir para o secretário continuar a leitura dos requerimentos e indicações. Isso, relator. Não, não, é só que o senhor... Bem, vamos continuar com a leitura do expediente. Requerimento número 8 de 2012. Pois não, pois não, José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Eu pediria ao senhor presidente que fosse lido os dois, o 8 e o 9 fossem lidos na íntegra. Por favor. Pois não, José Lázaro. Será concedida a leitura. Requerimento número 8 de 2012. Assunto, informações sobre prestação de serviços da empresa Curió Comercial Automotiva Limitada para a Prefeitura Municipal de Aguaíra. Senhor presidente, tendo em vista informações recebidas por esse vereador de que a empresa Curió Comercial Automotiva Limitada, localizada no município de Guarulhos, vêm realizando consertos e manutenções em alguns veículos da frota municipal, tendo em vista que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, Requeiro à mesa, ouvido ao plenário, observada as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o seguinte. 1. Qual o vínculo da Prefeitura Municipal de Aguaí com a empresa Curió Comercial Automotiva Limitada de Guarulhos? 2. Existe algum contrato com a referida empresa concedendo-lhe autorização para que fique responsável pelo conserto e manutenção de veículos da Prefeitura? 2. Em caso positivo, encaminhar cópia do contrato e sua respectiva licitação. 3. Quais os valores pagos à empresa Curió Comercial Automotiva de Guarulhos nos últimos seis meses? Encaminhar cópia das notas fiscais. Sala de Sessões, vereador João Silva, 9 de março de 2012, assinaram os cinco vereadores. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 9, pediu para ler na íntegra. Requerimento 9, de 2012, informações sobre equipamentos roubados da garagem municipal. Sr. Presidente, considerando que o Sr. Prefeito Dr. Gutenberg Adrian de Oliveira contratou o Sr. João Batista de Oliveira, João do Sindicato, para administrar a garagem municipal durante a sua administração, considerando que após longos meses o funcionário comissionado modificou em alguns setores a garagem municipal, considerando que, considerando que, na sua administração, os funcionários de serviços gerais que exerciam a função de motorista e operador de máquinas, retornaram para seu cargo de origem, considerando que, para o bom desempenho deste setor público encarregado, comprou diversos equipamentos para melhor resolver os pequenos problemas do local, considerando que, sempre com economia, o comissionado conseguiu comprar uma morsa, um esmeril, um macaco jacaré, para serem feitos pequenos reparos nos veículos da educação e também um calibrador de pneus digital, todos guardados no almoxarifado até o dia do seu pedido de emissão, considerando que, após dois meses da saída do senhor João Batista da garagem municipal, o macaco jacaré, a morsa, o macaco jacaré, a morsa e o esmeril foram roubados, considerando que o senhor prefeito municipal, preocupado com os roubos, mandou instalar câmeras de segurança em toda a garagem municipal, considerando que, na semana do carnaval, o calibrador de pneus digital, o estepe de micro-ônibus e gasolina de veículos foram roubados da garagem municipal, bem como um telefone celular de funcionário que se encontrava na mesa do escritório, considerando que no local havia câmera de segurança e que é dever do vereador a fiscalização dos atos do executivo, requeiro à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte. 1. Diante da denúncia acima, quais providências foram adotadas pelo executivo? 2. Encaminhar cópia das notas fiscais dos equipamentos citados. 3. Encaminhar cópia do boletim de ocorrência, registrado junto à delegacia de polícia, referente aos roubos. 4. Encaminhar as imagens do circuito interno de segurança da garagem municipal, referente às mencionadas denúncias para as devidas apurações. Vereador José Lázaro Pereira, Adalberto Fassina, Pedro Biasio Filho, Sérgio Luiz Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maia de Souza. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Eu pediria para o plenário fazer silêncio, que se não fica difícil com... Poderia que respeitasse cada um ter uma maneira de se manifestar, é democrático, mas pediria que mantesse o silêncio nessa casa. Muito obrigado. Indicação número 6, 2012. José Lázaro Pereira de Oliveira. Construção de cobertura interligando o pronto-socorro municipal e a Santa Casa de Aguaí. Indicação 62, 2012. José Lázaro Pereira de Oliveira. Construção de Boca de Lobo no cruzamento da avenida Doutor Leonardo Guaranha com a rua Francisco Antônio Poletti. Indicação 63, 2012. Vereador José Lázaro. Construção de sala para necrotério no pronto-socorro municipal. Indicação 64, 2012. José Lázaro. Aquisição de cobertura móvel para utilização nos cemitérios municipais pelos coveiros. Indicação 65, 2012. José Lázaro, construção de centro de lazer no bairro Vista da Colina. Indicação 66, 2012. José Lázaro de Oliveira. Implantando programa de saúde rural em Aguaí. Indicação 67, 2012. Cezinha. Reformas e melhorias na quadra de futebol localizada no bairro Teotônio Vilela. Indicação 68, 2012. Luiz Carlos Landiva. Solicita estudos visando a implantação de uma creche do idoso em Aguaí. Senhor secretário, só um momento. Só um momento, senhor secretário. De acordo com o nosso regimento interno, a sessão, eu vou pedir prorrogação da sessão por mais 15 minutos para que a gente possa votar todos os projetos ainda hoje. Então, eu comunico com os vereadores. Os vereadores que forem favoráveis à prorrogação da sessão, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pode continuar. Indicação 69, 2012. Cezinha. Reitera a indicação número 503, 2011, que solicitou a construção de rotatória no cruzamento da avenida Miguel Biaso com a rua Mateus Ângelo Biaso. Indicação 70, 2012. Luiz Antônio Milanês. Pintura e limpeza do reservatório de água do ginásio de esportes Domingos Martússio. Indicação 71, 2012. Luiz Antônio Milanês. Reitera a indicação que solicitou o recapeamento da pista de asfalto interna do Parque Interlagos. Indicação 72, 2012. Luiz Antônio Milanês. Reitera a indicação que solicitou elaboração e envio de projeto de lei que dispõe sobre a destinação adequada de pneus inservíveis e pneus usados, ainda não inservíveis. Indicação 73, Luiz Antônio Milanês. Reitera a indicação que solicitou a criação do viveiro municipal. Indicação 74, 2002. A Mauri Dutra dos Santos solicitou sinalização de trânsito pare nas ruas do bairro Vista da Colina. Indicação 75, 2002, 2012. Sérgio Luiz Alcântara Martússio. Intercessão junto ao Departamento Municipal de Educação, visando o retorno do programa educacional de resistência às drogas e à violência. Ou seja, PROERDE nas escolas do município de Aguaí. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Só queria fazer uma observação, porque a gente está com o prazo estourado, então eu vou passar direto para a ordem do dia, sem abrir a palavra ao vereador, que a gente está com o tempo estourado, então passaremos direto para a ordem do dia. Tomas. Obrigado. Obrigado. O senhor secretário vai iniciar a pauta da ordem do dia. Requerimento nº 7 de 2012. Pauta da ordem do dia. Requerimento nº 7 de 2012. Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros. Solicita ao prefeito informações sobre a aquisição de óleo lubrificante. O requerimento nº 7 de 2012. De autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita ao prefeito informações sobre a aquisição de óleo lubrificante. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O do primeiro, o óleo lubrificante. Vota o voto contrário. Então, em votação. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Moção de pesar. Moção de pesar nº 18 de 2012. José Lázaro e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Ildebrando Roberto Simões. Moção de pesar nº 18 de 2012. De autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Ildebrando Roberto Simões. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 1 de 2012. Do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente de 2012, conforme lei municipal nº 2343, de 11 de novembro de 2011, transposição, remanejamento ou transferência entre elemento de despesa. O projeto de lei nº 1 de 2012, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 2 de 2012, do Executivo. autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito suplementar especial de R$ 180 mil, pelo excesso de arrecadação, visando a implantação de serviços de monitoramento através de câmeras de segurança. Projeto de lei nº 2 de 2012, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 3 de 2012, do Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 90 mil. O projeto de lei nº 3 de 2012, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 5 de 2012, do Executivo. autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do CEAN, consórcio de empreendedorismo da Alta Mujana, nos moldes previstos na Lei Federal nº 11.107, de 2005, e da outras providências. O projeto de lei, de autoria do Executivo, projeto nº 5 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Rejeitado com o voto contrário do vereador Tiago, o vereador Serginho, o vereador José Lázaro, o vereador Adalberto e o vereador Bil. Projeto de lei nº 6, de 2012, do Executivo. Cria o fundo de reserva para levantamento de depósitos judiciais de natureza tributária e da outras providências. O projeto de lei nº 6, de 2012, de autoria do Executivo, está em discussão. Pois não, vereador? Senhor presidente, esse projeto nº 6, de 2012, eu gostaria de um pedido de vistas. Ok, vistas concedidas. Pediria para o senhor secretário fazer a leitura do projeto de resolução nº 13, de 2012, a respeito da CEI, Comissão Especial de Inquérito e da outras providências. Pergunto aos vereadores se há necessidade de ler o projeto na íntegra. Então, os vereadores, como foi lido, foi extensa a respeito da CEI hoje, que já foi lido, tudo que... Então, o projeto de resolução nº 13, de 2012, que é a abertura de Constituição, Comissão Especial de Inquérito e da outras providências, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução nº 8, de 2012, assinado por todos os vereadores. Fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Aguaí para o quatriênio 2013 a 2016. O projeto de resolução nº 8, de 2012, de autoria de todos os vereadores, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vergonha! Projeto de lei nº 9, de 2012. Projeto de lei nº 9, de 2012. Todos os vereadores, fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Aguaí para o quatriênio 2013 a 2016. Projeto de lei nº 9, de 2012, de autoria de todos os vereadores, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. É como nós já estamos com o prazo encerrado da sessão, então não vou poder dar explicações pessoal. E nada mais havendo a ser tratado, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente.